Eu quero te apresentar aqui uma cerveja que me enviaram. É uma cerveja da empresa Colorado. Primeiro eu vou te mostrar aqui uma foto e vou ler a você nessa cartinha que mandaram a mim. Você conhece essa frutinha abaixo? Ficou em dúvida? Não se preocupe. A gente da Colorado vai te ajudar. Olha, inovação sempre fez parte da nossa história. Afinal, uma boa cerveja é feita com água, malte e lúpulo. E muito mais. Então resolvemos valorizar os biomas brasileiros em busca de novos ingredientes. E foi aí que descobrimos a Gabiroba, diretamente do Cerrado. Apesar de significar casca amarga, é doce e saborosa. Muito usada na fabricação de sorvetes, licor e geleia. Ela também se encaixa perfeitamente em uma boa cerveja. Assim, se tornou o ingrediente principal da Gabiru. Acheu estranho? Desiberne e mude a sua opinião. Desiberne? Eles falam desiberne porque a cervejaria Colorado, o logotipo é um urso. Então, essa questão do desiberne. A Gabiru, uma American IPA, não sei o que é isso, é a primeira cerveja na linha Biomas Brasileiros, da Colorado, né? Com ingredientes brasileiros em 100% de nossas cervejas, resolvemos agora explorar as principais regiões do nosso país. Começamos com o Cerrado. Ainda vamos passar por todos os outros biomas. Ah, e a Gabiru também inicia uma nova era na Colorado. A partir de agora, todas as cervejas da marca vão contar com inscrição em Braille, no rótulo. Então, boa Gabiru para você. E foi por isso que o pessoal me mandou essa cerveja, uma amostra dessa cerveja, por causa dessa questão do brine no rótulo. Na verdade, você tem aqui a cerveja, a parte da frente, né? Tampinha, aquela tampinha tradicional. Aqui, Gabiru. Aqui atrás você tem uma descrição e aqui que fica o Braille, né? Vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Ele... Aqui com reflexo. Aqui você tem... Dá para ver mais ou menos. Porque é. Beleza, o negócio... O Braille não é para se ver, é para se tocar, né? Mas ele está aqui. Então, o cego ter informação, né? Do que... Do que ele está bebendo, né? Apesar de... Outras pessoas podem falar. Mas o cego quer... Ele quer saber, ele quer ter independência, né? Assim como qualquer pessoa. E também, não só no... Num bar, no restaurante, no... Que seja no supermercado. Ele vai comprar isso daqui no supermercado. Tem que ficar pedindo ajuda. Então, ter informações mínimas. Porque, na verdade, é o mínimo, né? Que você consegue colocar. Porque o Braille ocupa muito espaço. Ele tem padrões de espaçamento. Então, você não consegue colocar tudo isso de informação, né? Que tem aqui, num rótulo. Precisaria de um... Uma carta, né? Praticamente. Mas, disso daqui, você já consegue ter muita informação. É uma boa prática, né? Para que pessoas com deficiência, no caso, deficiência visual, tenham a sua independência. E daí, eles possam estar mais na sociedade e produzir. E não ficar dependendo de outras pessoas para fazer as coisas.